A gente segue acompanhando com muita atenção o avanço da dengue aqui no estado. 442 municípios estão infestados pelo mosquito que transmite a doença. Isso representa 85% das cidades gaúchas. Já temos pelo menos 9.723 casos confirmados de dengue aqui no Rio Grande do Sul. O número de mortes este ano continua em 5. Mas em Boa Vista do Buricá, na região noroeste, a Secretaria Estadual da Saúde está investigando mais uma possível morte causada pela doença. Um homem de 54 anos que morreu no dia 26 de março. A cidade tem 300 casos confirmados de dengue e mais de 200 em investigação de acordo com os números da prefeitura. O noroeste do estado concentra mais de 2.700 casos da doença.